olá meninas olá meninas mais um videozinho do lima ctba o seu mas o blog mais polêmico do youtube ah só aqui não o que vamos falar hoje milhões dois milhões três milhões quatro milhões cinco milhões seis milhões sete milhões dez milhões nossa mas o que é isso lima alguns canais têm inscritos aí que você vai ver no exemplo a pessoa tem um canal com sete milhões de inscritos mas opa o auge máximo dos vídeos do cara chega a um milhão e meio dois milhões nossa senhora daí o youtube fala depois vai derrubando fantasminha achar ruim nossa perdi 200 inscritos opa quer dizer que foi 200 contas encerradas por não serem utilizadas tem muita velha vou ser bem sincero vocês podem ver aí ó meu canal não tem número não tem número de inscritos porque não quero fantasma no canal é visualização se eu tenho ouvido que chegou a 40 visualizações parabéns 40 inscritos ativos eu não quero ter 100 mil inscritos e não tenha 100 mil visualizações eu quero ter 200 mil inscritos e ter 100 visualizações é o que acontece você vê canais aí gigantes do youtube só tem nome mas não chega nas visualizações que tem que chegar tem que ter as visualizações para validar os seus números de inscritos nossa eu me inscrevi no canal porque o cara tem seis mil inscritos legal mas ele tem seis mil visualizações não ele não tem seis mil visualizações de uma pau no cu então parabéns ele não tem seis mil inscritos tem alguns fantasmas né então reveja os conceitos da igualizada veja o que traz conteúdo de verdade que não traz putaria não traz sacanagem aí então vocês tem que ver é uma coisa de verdade o youtube aí tem muito eu falo assim o youtube deu voz aos trouxas os tolos que é um acaba falando uma besteira e a maioria fica acreditando nas coisas vocês podem ver no meu vídeo anterior aí o racismo eu não falei coisas verdadeiras coisas que sumaram na vida a gente tem que ter um conteúdo aí uma informação elevada entendeu tem que ter um algo a mais não é só não dá funcionar em que não chegar no no chão no chão a gente tem que ficar aqui né então eu já estou não dentro da minha mãe já feita aqui tem que três pêniosuis que eu não tenho que chegar no ano no chão não bateu no TWI, que é o limite do pneu, pimba, tiramos o bichinho fora então é isso aí, grisadinho, até o próximo vídeo e fui E aí